Only Ela toma o absoluto e fica logo animadinha É mais uma do Ricardo pra você perder a linha E aí Neizinha? Ai que deli-delícia Ai que deli-delícia Esse é seu momento hein Se concentra só pra aquecer Se concentra só pra aquecer vai Tem várias mulheres no baile Mas essa eu fiz só pra você vai Se concentra só pra aquecer Se concentra só pra aquecer Tem várias mulheres no baile Mas essa eu fiz só pra você Only Esse é seu momento hein Ela toma o absoluto e fica logo animadinha É mais uma do Ricardo pra você perder a linha E aí Neizinha? Ai que deli-delícia Ai que deli-delícia Ah que deli-delícia Vale, mas essa eu fiz só pra você